E é isso aí galerinha, terminei ali a Adidas Vou começar aqui a ASICS pra vocês Espero que vocês estejam gostando do conteúdo Se vocês estiverem gostando aproveita e se inscreve aqui embaixo Mete aquele dedo no like que me ajuda demais E coloca aquele comentário que é pra me ajudar a saber o que vocês querem ver neste canal ainda de conteúdo, beleza? Bora pro vídeo, bora pra ASICS em 3, 2, 1, roda, editor! Assim como na Adidas, eu vou focar em mostrar pra vocês as coisas que eu vi com um preço muito legal aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo pra vocês assistirem nem pra eu editar E o que vocês gostam é de preço bom, então eu vou focar nas coisas que tiver aqui bem legais, tá? E aqui já tá com o esquenta Black Friday, tá? Então já tá com algumas coisas remarcadas E também tem a parede lá do fundo de 30%, acho que é 30% off, se eu não me engano Galera, seguinte ó, quando não tem assim nada na tag, tá? Do tênis É porque é esse valor aqui com esse desconto que tá aqui Se vocês olharem, tem alguns que tá com 40%, tem outros que estão com 30%, tá? Vou começar mostrando aqui a parte de casuais pra vocês Depois eu vou mostrar uma coisinha ou outra que tiver também com preço bom ali na parte performance Aí eu vou passando aqui, ó, e você olha o valor E aí você tira 40%, por exemplo, ó 699 tira 40%, 349 40%, 399 você tira os 40%, esse aqui por exemplo, tá sem a tag Então eu acho que não entra provavelmente na Black, tá? Tá 359, tipo Skycourt, por exemplo Ó, 259 você coloca 30%, esse daqui eu acho mais legal do que esse primeiro, tá? Esse aqui que tem o pelinho embaixo, ele não é tipo plataforma, não é tão alto aqui embaixo Aí tá 449, tira os 40%, vai sair um valor bem legal, galera Quase 50% de desconto aí Vai sair 201 quebradinho esse tênis E Asics é uma marca, assim, que não tem o que falar Não preciso falar muito, que eu sei que vocês conhecem Ó, 499,40 Esse aqui tá sem a tag, sem a tag Mas, ó, tá 499, 549 Esse aqui tá saindo, ó, 359 com 30 449 com 20, tá? Olha só Esse aqui tá sem a tag Esse aqui tá com tag de 20% em cima desse valor Esse aqui tá com 549, tem 40% em cima, tá? Ó, 699, o Geolite 3 com 40% Esse aqui tá sem tag Esse aqui, ó, 449 com 20% O Geolite 3 também Esse aqui tá com um valor bem mais legal do que o rosinha Esse outro aqui tá sem preço, tá? Ó, 449 E aí você tira ainda 30% desse verdinho Eu queria dar uma ênfase nesse tênis Olha esse tecido aqui Tem tanto nessa cor quanto nessa 549, só que essa aqui não tá com a tag Eu acho que não entra na black Pelo menos não nessa pré-Black Friday, né? Talvez entre depois, na semana que vem Mas eu queria dar uma ênfase neles Porque são muito lindos esses tênis E esse aqui também 329 é muito lindo Ó, galera, tem muita coisa da performance Que tá sem a etiqueta de desconto, tá? Então eu acredito que não estão entrando ainda Provavelmente entra semana que vem, talvez Mas eu vou mostrar somente as coisas que estão com a tag, tá? Porque é muita coisa Senão fica muito longo o vídeo E aí acaba que eu não mostro as coisas que estão com promoção mesmo, tá? 379, a gente tá falando aqui o do NetBanner, tá? Aí 30% em cima desses 379 Esses aqui estão saindo de 259 por 199, tá? Esse aqui é o modelo dele Eu não sei como pronuncia, mas enfim Se vocês quiserem procurar aí Tá saindo por 199 qualquer uma dessas cores Bem legal Esses assim estão tudo, ó Sem a remarcação por enquanto Sem a tagzinha do desconto da black Mas vamos dar uma olhada aí nos valores Isso aqui é mais puxado pro feminino São números um pouquinho menores Esse aqui tá com a tagzinha, ó De 699 por 489, tá? Vamos ver mais algum que esteja com a tag, ó Tá saindo por 559 esse Esse aqui é 699 com 30% Esse aqui tá saindo por 489 Olha que tênis bacana Esse aqui 699 tira 30% Deve ficar o mesmo valor, ó 489, esse é o mesmo modelo Esse aqui deve ser o mesmo valor, tá? Deve tá saindo por 489 E esse aqui nessa outra cor Tá saindo 559, mas é o mesmo modelo 559 com 20% Já 559 já é com os 20%, tá? 479 já com desconto 510 já com desconto Ó, 639 com desconto 719 com desconto 699 com desconto, tá? Esse aqui ele era 999, tá? Aí vai sair por 699 Esse aqui é o mesmo... Não, não é o mesmo valor, não Esses aqui estão 999 Tem 20% de desconto Vai sair 800 reais aí, tá? Esse aqui tá saindo, ó Com 30% Vai sair 384 Esse assim 399 com os 20% já Esse aqui tá 799 Você coloca 50% de desconto aí Vai sair 400 reais esse tênis aqui 399 com desconto 399 com desconto 399 com desconto 440 esse aqui com desconto Galera, olha só Separamos algumas coisas dessa arara Que eu achei que tá legal demais A partir de 59 reais A minha mãe já tá segurando aqui A gente vai mostrar Primeiro esse lado dos shorts, tá? Pra vocês Depois ali camisetinhas Top, enfim Essa arara aqui é do feminino, tá? E ali atrás tem a arara do masculino Que também tem umas coisas parecidas E aí depois eu mostro o masculino Ó, 62 reais Esses shortinhos Que eu achei lindinho demais, tá? Ele é dois tecidos Um... É como se fosse esse aqui soltinho de cima E o shorts lagging embaixo, tá? 62 Esse aqui também bacana demais 59,90 Só talvez nem todo mundo goste da cor Bem, bem forte Assim, meio neon Olha os tops que minha mãe separou Que era nessa arara Só que do outro lado, tá, galera? Vamos ver os precinhos aqui, ó 7,5 e 90 Muito bacana Olha isso, galera Dá pra acreditar? Olha isso aqui 34 Ah, minha mãe tá querendo mostrar atrás Olha a qualidade disso aqui, galera Do top que tá Por quanto que eu falei? 65? 75 Olha só Olha a qualidade aqui atrás Do acabamento Olha o acabamento de dentro aqui, ó Do top Muito, muito legal Esse aqui já é um top mais simples, ó Tá saindo 34,90 Muito bacana esse preço Muito, muito, muito bacana Sério, galera A Asics aqui de sua marca Ela tá compensando demais Então corre Semana que vem tem Black Friday Não sei se eu vou conseguir voltar Pra mostrar pra vocês Mas aí vocês já sabem Que no esquenta já tava valendo a pena Então na Black vai tá valendo mais ainda R$39,90 sim Esse outro aqui tá saindo R$69,90, tá R$79,90 Esse aqui tá saindo R$34,00 no cinza Que é igual aquele azul marinho Tá E a Asics tá saindo R$99,00 Que é os shortinhos Tipo legging, tá As Sim R$59,90 Shorts também, ó Também esse com dois É um por cima Mais soltinho E o apertadinho embaixo R$69,90 Esse aqui é só um só, tá É um shortinhos mesmo Não tem a parte de baixo R$56,00 Tá com preço Muito bacana, né mãe Olha só R$214,00 com 50% de desconto Porque ele era R$429,00, tá R$249,00 com 40% de desconto Tá saindo por R$214,00 Esse aqui Depois do desconto era R$429,00 Sai por R$300,00 com os 30% R$269,00 com os 40% Olha esse tênis Que bacana que ele é, galera Até aqui do infantil Tem um que tá com a tagzinha Tá R$169,00 E aí você tira R$30,00 Em cima desse R$169,00 Vamos ver aqui a parte de acessórios Meias Tá saindo R$99,00 Esse bonezinho assim Mais maleável Esse tá saindo por R$7,00 Olha que coisa mais linda É tipo o dragão da... Daquela festa tradicional japonesa, né Enfim É... Tem esse outro aqui Que não é o dragão Mas também é dessa coleção Tá saindo por R$7,00 Também, tá Olha só Perguntei aqui R$39,90 A viseira Muito bacana a qualidade dela, ó E... Vamos ver o que mais tem aqui, ó Pochete Essa coleção aqui Eu gostava demais Ela já é uma coleção Um pouquinho mais antiga Mas eu acho Ela muito linda Então Agora Deu uma baixada Nos preços dessa coleção Aí você pode aproveitar Pra comprar E com preço um pouquinho melhor, ó Essa parte aqui de trás Roxinha Tá saindo R$119,90, tá Vamos ver quanto que tá mais ou menos Eu nunca mostrei bolsa aqui R$159,00 Vamos ver quanto que tá essa aqui Tá saindo por R$159,00 Também essa daqui E essa aqui tá saindo por R$43,00 Olha só Ó, galera Tem por R$49,00 também aqui na frente Mochilinha R$65,00 essa de trás Muito bacana Essa tem aquele bolso na frente aqui Vamos ver aqui, ó Meias Pelo que eu vi aqui Tem preço legal, ó Tipo sapatilha, tá vendo, ó Que é antiderrapante embaixo R$11,99 Vamos ver alguma outra meia Essa aqui é linda, ó Pra combinar com aquele Esqueci o nome do tênis dele Esse cap super tradicional E tem essas cores R$29,90 Vamos ver isso aqui R$39,90 assim Com três pares, tá Esse aqui do Esquenta Black Friday Ele é a partir de R$19,90 Eu já vou mostrar aqui Sem precisar da minha mãe Só vou mostrar alguns preços, ó R$47,00 a regatinha assim R$49,90 Essa outra regatinha Vamos ver o que mais tem aqui, ó Galera R$71,00 assim Assim que ela já não é tecido performance Já é um algodão R$47,90 É um tecidinho bem grosso Não sei se vocês vão conseguir reparar na câmera Muito bacana Olha só R$69,90 assim Quem conhece Asics Sabe que tá valendo demais, galera Sério Olha isso R$29,90 Não dá pra acreditar Sério mesmo Tá muito bom o preço Olha esse, galera Até tô mostrando pra minha mãe aqui É tipo um vestidinho Só que ele vem um... Tá vendo uns shortinhos dentro, mãe? É um conjuntinho, tá vendo? É um vestidinho bem curto E vem uns shorts Aí tá saindo R$124,00 os dois Muito bom o preço Sério, galera Vamos ver, ó Tem aquela regatinha de R$39,90 Em outra cor Sem ser no rosinha Assim, ó Tá saindo R$39,90 Essa outra regata Assim tá saindo R$41,90 Olha só Aqui ainda no feminino Na mesma área ali das regatas que eu tava mostrando Tem polo assim por R$77,00 R$62,90 R$39,90 R$71,00 Essa aqui já é performance, tá? Ela é diferente aqui embaixo Olha esse corta-vento Que coisa mais linda, galera Tá saindo R$599,00 Esse aqui eu acho que não entra em desconto nenhum, tá? Mas lindo demais Aqui já parte do masculino Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Mas na minha opinião Super unissex Eu compraria várias coisas daqui, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Essa aqui, essa jaqueta Que esse corta-vento também não tá com... Não tá remarcado, tá? Tá R$37,90 Tá o preço que era normalmente aqui na Utilete Mas eu vou tentar buscar umas coisas com preço remarcado pra vocês Essa daqui tá saindo por R$99,00 De R$100,00 e pouco por R$99,00 R$89,90 Essas ainda não estão na remarcação, tá? Só tô mostrando porque eu achei muito linda, galera Esse conjuntinho aqui também eu vou ter que mostrar pra vocês, galera Não tá remarcado, tá? Com o preço normal dele, tá? Mas é lindo demais É meio um tie-dye, assim, meio manchado R$24,900 E o short está de moletom Moletinho, na verdade, que não é flanelado E R$199,00 E a camiseta que é de moletinho também Olha só, aqui do masculino a minha mãe separou umas coisas pra vocês verem Ainda tem mais coisas ali que eu vou pegar pra vocês verem Mas, ó, R$34,00 a regatinha Olha só quanto que tá essa aqui, ó R$59,90 Remarcado Ela dá esse efeito mesmo Como se ela tivesse, ó, tá vendo? Ó, tremido mesmo R$76,99 Essa daqui é muito legal Ela é toda furadinha na lateral Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Ela é toda furadinha Olha essa também Tá saindo por R$64,00 Nossa, eu tô ferrada Eu vou querer comprar um monte de coisa Você já queria comprar na Adidas Agora eu quero comprar aqui também R$69,90 Essa aqui é mais simples Mas ela tem uma coisa aqui embaixo, ó Tá vendo, galera? Olha só, R$69,90 essa R$95,00 esses shorts Esse aqui não é performance, tá? Esse aqui é casual, galera Então é uns outros valores Esse aqui também que fazia conjuntinho Se eu não me engano R$95,00 também tá remarcado Eu acho que ele faz conjuntinho Ah, ele faz conjunto com esse aqui Ó, aqui, ó Bacana demais, hein, galera? Olha essa calça É toda aberta embaixo Tem, tipo, pra você prender Se você quiser ser fecha Se você quiser, abre R$139,00 essa calça remarcada, tá? Olha só, quem quer comprar o gel light Quer usar combinandinho Olha que legal R$48,00 R$69,00 por R$48,00 essa aqui Olha, essa daqui é polo Só que é, tipo, dry fit, tá? R$89,90,00 remarcado Bacana demais Essa aqui, ela é toda furadinha O tecido de trás, ó Aí, da mesma coleção Só que sem ser a polo assim Assim tá saindo R$77,90 Ela também é furadinha atrás Olha só, galera R$95,00 essa Que minha mãe não tinha visto ali Acabamos de pegar Essa aqui, R$64,00 Numa outra cor A gente tinha mostrado Uma com preto ali pra vocês Essa daqui, ó Ela tinha mostrado uma Que tava escrito grandão Asics na frente Essa aqui tá saindo R$49,90 E aqui, ó Os corta-ventos Vocês viram ali Eu mostrei alguns pra vocês Tá saindo tudo R$300,00 e pouco R$500,00 e pouco Olha que lindo esse aqui Eu acho que dá pra combinar Com alguns shorts ali também E aí, ó De R$379,00 Ele tá saindo por R$223,00 Eu achei bacana demais, tá, galera? Esse aqui, ó É o último que eu vou mostrar aqui Pra vocês dessas araras R$159,00 De R$279,00 Por R$159,00 Essa aqui Tem a camiseta ali Combinando com isso aqui, hein Aqui, ó Galera Feminina essa aqui, ó Corta-vento Bem pequenininha R$139,90 Também Três o bacto É demais Olha lá Mais alguns aqui, ó Com o desconto Vai pra R$299,00 Com o desconto R$299,00 É o mesmo modelo Só muda a cor, tá? R$299,00 Muda a cor R$299,00 Esse aqui já é outro modelo Olha só R$719,00 Com o desconto De R$899,00 Esse aqui sai o mesmo valor Só muda a cor, tá? Também é o mesmo modelo Só muda a cor Vai pra R$719,00 Também R$559,00 Esse aqui Com o desconto Esses aqui De R$799,00 Estão todos o mesmo valor Que são o mesmo modelo, tá? Vai pra R$639,00 Com o desconto Esse Esse aqui Eu acho que vai pro mesmo desconto Se eu não me engano É o mesmo valor Então acredito que vai Com o desconto Chega no mesmo valor também, tá? Olha esse aqui Que bacana De R$349,00 Por R$244,00 Quando você põe aí Os 30% de desconto Tá, galera? Eu achei esse aqui lindo demais Esses aqui estão saindo Por R$199,00 Qualquer um, tá? Aí tem algumas cores E tem uma grade De numeração grande, ó Tô vendo R$38,00 R$35,00 R$36,00 R$41,00 R$42,00 Tá, galera? Galera, agora eu vou mostrar pra vocês A parede de últimos pares Que tem desconto aqui, tá? Desconto legal O 30% em cima dos pares Ó De R$299,00 O Gel Cayano Tá saindo por R$209,00, tá? Olha esse outro Que bacana E aquele tipo Uma meia, tá, galera? Adere muito bem ao pé Gel Cayano também Esse aqui Tá saindo por R$279,00 Com os 30%, beleza? Olha esse outro também Que bacana Gel Metarum Olha só Tá saindo R$419,90 Gel Nandi Ele tá saindo por R$391,00 De R$559,00 Tá? Com os 30% Esse aqui vai sair por R$251,00 Nessa cor, beleza, galera? Olha esse aqui Que a minha mãe achou R$89,00 Ele é tamanho R$37,00 Tá saindo por R$89,00 E aí isso já é o valor final, tá, galera? E esse aí de courinho Que a minha mãe mostrou É R$38,00, tá, galera? Um tamanho Que vai servir muita gente aí Olha, tá saindo R$59,90 Da ASICS, tá, galera? Mãe, vamos mostrar esse aqui pra eles Que ele lembra um pouco Coisa de basquete Ele é mais alto aqui Tá vendo, galera? Esse aqui é tamanho Bem grande Esse aqui tava no R$41,00, tá, galera? Ó, R$479,00 Tá saindo por R$335,00 Esse é o modelo dele, tá? Aqui nos últimos pares Também tem Gel White 3 Vamos ver quanto que tá saindo Tá saindo por R$174,00 Galera, tamanho R$38,00 Se essa cor te agrada E você gostou do valor Corre Olha esse aqui também Que bacana É tipo um suede Não chega a ser um suede Mas, enfim Tá saindo por R$230,00 Ele tá no tamanho R$38,00 Se eu não me engano também, tá, galera? Esse aqui também bem basiquinho Tá saindo por R$84,00 Olha só Tamanho R$34,00, tá? Olha o outro Gel White aqui Tá saindo Esse aqui é tamanho R$34,00 Tá saindo por R$200,00 Não, na verdade era R$259,00 Tá saindo por R$181,00 O Gel White, tá? Esse aqui, por exemplo Tá saindo por R$185,00 É um modelo bacana demais também É número 37, tá, galera? Vamos dar uma olhada aqui, ó Desse lado Que não tem a tag Parter Head, olha só Tá saindo de R$6,99 por R$48,00 Aqui No tamanho, vamos ver R$39,00 Olha só Na parede de últimos pares É tamanho R$44,00 Tá saindo por R$279,00 Pelo que eu vi aqui, tá, galera? Bem bacana E é isso aí, galerinha Terminamos aqui na ASICS, né, mãe? A minha mãe só apareceu agora no final Pra dar um oi pra vocês Mas é isso Espero que vocês tenham gostado da ASICS Compensando demais, né, mãe? Fala sério Nossa, a ASICS Eu viria até aqui Por conta da ASICS De verdade É isso Bora que ainda vou gravar Mais duas lojas pra vocês Então bora correr Vejo vocês nos próximos vídeos Não esquece de ativar o sininho Pra você não perder nada Do que tá vindo na Semana da Black, né, mãe? Sim Muita coisa E viagem no final do ano Então é isso A gente vê vocês nos próximos vídeos Falou, heróis E fui Whoa A gente vê vocês nos próximos vídeos E agora